Olá, muito boa tarde para você. Brasileira atingida por um bombardeio na Líbia apresenta Melhora. Governo quer criar um plano ético para inteligência artificial. PF vai mandar a lista de foragidos para o governo argentino. Eu sou Alexandre Leal, o JP Agora está começando. Oferecimento, Uniub. Faça já sua transferência e ganhe seis meses de mensalidade. Após reunião com reitores de universidades federais, o governo anunciou investimentos de mais de 5 bilhões de reais em instituições e hospitais universitários. Pedro Canguçu fala com a gente ao vivo, traz os detalhes. Boa tarde, Leal. Muito boa tarde a você. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, após um evento no Palácio do Planalto. Os recursos serão oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento. Mais de 3 bilhões de reais serão utilizados para a construção de salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, refeitórios, complexos esportivos e culturais, entre outros. Outros 600 milhões serão utilizados para a expansão das universidades e mais 1 bilhão destinado especificamente para os hospitais universitários. O quadro de construções do PAC aponta que existem 223 obras novas em universidades, 20 em andamento e 95 foram retomadas. Na cerimônia, o governo anunciou também a complementação de 400 milhões de reais para o custeio das universidades federais para esse ano. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde para você. A brasileira de origem libanesa, que foi ferida durante um bombardeio no Líbano, teve uma melhora no estado de saúde. Fátima Bostani, de 30 anos, segue internada em um hospital da capital Beirute. Segundo a família, a brasileira deixou a UTI e não corre mais risco de morte. Porém, ainda deve passar por novas cirurgias. A filha de Fátima, de 10 anos, continua internada no hospital da cidade de Tiro e também apresenta melhoras. Já o menino de 9 anos recebeu alta na semana passada. O bombardeio aconteceu no começo do mês e, segundo a imprensa internacional, Israel lançou ataques em retaliação ao grupo terrorista Hezbollah, no sul do Líbano, após a derrubada de um drone israelense. O governo federal vai criar um plano de inteligência artificial. Gabriela Francis com a gente. Gabriela, boa tarde. Qual o objetivo desta iniciativa? Oi, Leal. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável e ético do uso da ferramenta em território nacional. O plano será coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A previsão é que o relatório seja apresentado até 29 de julho. O grupo de trabalho responsável por elaborar as diretrizes será formado por membros do Ministério que podem convidar representantes de outros órgãos, especialistas e entidades públicas e privadas. A frente é outra tentativa de regulamentação da ferramenta, já que o Senado também analisa uma proposta sobre o tema. Segundo o senador Eduardo Gomes, a previsão é que o Senado vote nesta quarta-feira a PEC, que regulamenta o uso da inteligência artificial. Leal? Ok, muito obrigado, Gabriela. Boa tarde, bom trabalho para você. Polícia Federal deve encaminhar ainda esta semana ao presidente argentino, Javier Milley, uma lista de pedidos de extradição de envolvidos no 8 de janeiro. Segundo a corporação, pelo menos 65 investigados teriam fugido de forma ilegal para a Argentina. A lista foi aprovada pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo SDF. A ideia da Polícia Federal é também incluir nomes destes investigados e foragidos em uma rede que envolve as polícias de todo o continente americano, chamada de Ameripol. Termina aqui esta edição do JP agora, mas eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba, eu sei que você não vai perder. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri